Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Louvai, louvai o Senhor, povos de toda a terra, aclamai a Deus, aclamai a Deus, com brados de alegria. Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo, a graça de Nosso Senhor Jesus Cristo, o amor do Pai, e a comunhão do Espírito Santo estejam convosco. Uma saludação muito especial para vós, estimados irmãos, que aqui estáis nesta Basílica de Nossa Senhora do Rosário, e também para aqueles que estão connosco através da televisão. Louvai o Senhor, convidou-nos o cântico da entrada. Louvemos o Senhor, e para que o possamos fazer de coração sincero e purificado, reconheçamos que somos pecadores. Confessemos os nossos pecados, confesso a Deus Todo-Poderoso, e a vós, irmãos, que eu peguei muitas vezes por pensamentos e palavras, atos e omissões, por minha culpa, minha tão grande culpa, eu peço à Virgem Maria, aos anjos e santos, e a vós, irmãos, que rugueis por mim a Deus, o nosso Senhor. Deus Todo-Poderoso, tenha compaixão de nós, perdoe os nossos pecados, e nos conduza à vida eterna. O Senhor tem de piedade de nós, Senhor tem de piedade de nós, Cristo tem de piedade de nós, Senhor 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 tem de piedade de nós, Oremos. Despertai, Senhor, a vontade dos vossos fiéis, para que, correspondendo mais generosamente a ação da graça divina, recebamos maiores auxílios da vossa bondade. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Leitura do livro do Apocalipse Eu, João, vi no céu mais um sinal, grandioso e admirável, sete anjos com sete flagelos, que são os últimos, porque eles vinham consumar a ira de Deus. Vi também uma espécie de mar de cristal, misturado com fogo. Sobre o mar de cristal, estavam de pé os vencedores do monstro, da sua imagem e do número do seu nome. Tinham na mão arpas divinas e cantavam o cântico de Moisés, o servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo, Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor, Deus omnipotente. Justos e verdadeiros são os vossos caminhos, Rei das nações. Senhor, quem não há de temer e glorificar o vosso nome? Porque só vós sois santo e todas as nações virão prostrar-se diante de vós, porque se manifestaram os vossos juízos. Palavra do Senhor. 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 Grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus Omnipotente, grandes são as vossas obras. Grandes e admiráveis são as vossas obras. Senhor Deus Omnipotente, grandes são as vossas obras. Grandes e admiráveis são as vossas obras. Cantai ao Senhor um cântico novo, pelas maravilhas que Ele operou. A sua mão e o seu santo braço lhe darão a vitória. Grandes e admiráveis são as vossas obras. Senhor Deus Omnipotente, grandes são as vossas obras. O Senhor deu a conhecer a salvação. Revelou aos olhos das nações a sua justiça. Recordou-se da sua bondade e fidelidade em favor da casa de Israel. Grandes e admiráveis são as vossas obras. Senhor Deus Omnipotente, grandes são as vossas obras. Ressou o mar e tudo o que Ele encerra, a terra inteira e tudo o que nela habita. Aplaudam os rios e as montanhas exultam de alegria. Grandes e admiráveis são as vossas obras. Senhor Deus Omnipotente, grandes são as vossas obras. O Senhor Deus Omnipotente, grandes são as vossas obras. Amém. Amém. Aleluia, 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 Aleluia. O Senhor esteja convosco. Amém. Proclamação do Santo Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo segundo São Lucas. Amém. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos, deitar-vos-ão as mãos e hão de perseguir-vos, entregando-vos às sinagogas e às prisões, conduzindo-vos à presença de reis e governadores, por causa do meu nome. Assim, tereis ocasião de dar testemunho. Tendo presente em vossos corações que não deveis preparar a vossa defesa, eu vos darei língua e sabedoria, a que nenhum dos vossos adversários poderá resistir ou contradizer. Sereis entregues até pelos vossos pais, irmãos, parentes e amigos. Causarão a morte a alguns de vós e todos vos odiarão por causa do meu nome. Mas nenhum cabelo da vossa cabeça se perderá. Pela vossa perseverança, salvareis as vossas almas. Palavra da Salvação Irmãos caríssimos, dizia-nos o livro do Apocalipse que aqueles que seguiram o Cordeiro resistiram ao monstro, ao seu número e ao seu nome. À sua imagem, ao monstro, ao seu nome e ao seu número. Portanto, resistiram à idolatria, resistiram a adorar deuses falsos e vazios e por isso pagaram com a própria vida. E também por isso, o livro do Apocalipse os louva e diz que eles seguem o Cordeiro e nos convidou todos a cantar grandes e admiráveis são as vossas obras, Senhor Deus, Omnipotente. Nosso Senhor já tinha dito isto de maneira diferente, como ouvimos no Evangelho, que foi escrito antes do livro do Apocalipse, aonde odiar-vos, aonde perseguir-vos. Interessante que o texto diz Todos vos odiarão por minha causa. Parece-nos que é muito radical e muito excessivo, mas é assim que lá está escrito. Todos vos odiarão por minha causa. Porque a fé, se é verdadeira e se é vivida como Deus quer, coloca sempre inquietações, coloca sempre perguntas e às vezes até leva ao ódio de quem não quer seguir a Deus. Agora há duas conclusões que tiramos. Uma é errada, que é isto não tem nada a ver connosco, porque nós aqui não temos perseguições. Está errado. Claro que noutros países nós ouvimos na televisão, damos a importância que as notícias da televisão têm, mas muitas vezes se a pensássemos bem, lá diz e às vezes ouvimos que ainda há hoje quem morra por causa da sua fé. Tal e qual como nos diz o livro do Apocalipse. Mas é errado concluirmos que esses assuntos são para outros países e outras terras e outras contingências e outros ambientes. Não são. Nós todos temos o dever que a fé nos manda de não termos uma fé escondida. e hoje este problema também nos bate a nós, na nossa sociedade ocidental e europeia, que diz que acredita em Deus, mas de forma escondida e velada. Diz ainda que vive os mandamentos de Deus, mas desde que não sejam muito exigentes. Que diz que Deus é importante, mas desde que não peça muito. é uma fé, como diz o livro do Apocalipse, que nem é quente nem é fria e, portanto, não leva a nada e vai acabar por desaparecer. Nós, naquilo que nos compete, não devemos nunca ter vergonha da fé. Devemos ser sinceros com aquilo que acreditamos. quando corre tudo bem e quando ela também nos causa alguns dissabores. Aí é que vemos se ela está viva ou não. Aí é que vemos se amamos a Deus sobre todas as coisas ou não. Não julguemos, portanto, que este assunto não tem nada a ver connosco, que tem tudo a ver connosco. Tudo. E peçamos ao Senhor que fortaleça a nossa fé para que se nos odiarem e nos perseguirem por sermos católicos, nós saibamos resistir aos ídolos e aos monstros do nosso tempo sempre em nome do Senhor Jesus que por nosso amor morreu e ressuscitou. Que assim seja. Amém. Obrigado. Está connosco este casal que completa as suas bodas de ouro matrimoniais. O Delfim e a Nantília. Nosso Senhor forte. Ocorrendo o aniversário da celebração do sacramento do matrimónio em que uniste as vossas vidas com um vínculo indissolúvel desejais agora renovar diante do Senhor os compromissos que então assumistes. Afim de que estes compromissos sejam confirmados com a graça de Deus orai ao Senhor no íntimo do vosso coração. Dizemos todos por este casal e por todos os casais. fortalecei e santificai Senhor o amor dos vossos servos para que entregando um ao outro estas alianças em sinal de fidelidade progridam sempre na graça do matrimónio. Por Cristo nosso Senhor. Amém. Amém. O Senhor vos guarde em todos os dias da vossa vida seja o vosso conforto na tristeza e auxílio na prosperidade e encha a vossa casa com a abundância das suas bençãos. Por Cristo nosso Senhor. Amém. O santuário oferece-vos hoje uma prenda que é o símbolo do centenário que é o coleção imaculada de Maria. Deveis pedir a Nossa Senhora que vos guarde sempre no seu coração e que ela vos guarde os anos que Deus quiser que Deus quiser e que vos abençoe sempre muito a vós e à vossa vida. E agora vamos todos em ação de graças cantar um canto convosco a Deus pelo vosso aniversário. Nosso Senhor vos bendiga sempre. Amém. Dai graças ao Senhor pois ele é bom Dai graças ao Senhor pois ele é bom Dai graças ao Senhor pois ele é bom Jesus anuncia à sua igreja tempos de perseguição mas dá-lhe também mas dá-lhe também a certeza da vitória final Peçamos ao Pai que nos faça ter parte nessa vitória dizendo todos ouvi-nos Senhor ouvi-nos Pelos pastores e fiéis da Santa Igreja perseguidos por causa do nome de Jesus para que o Espírito lhes dê palavras de sabedoria oremos ouvi-nos pelos que sofrem a violência de outros homens ou são entregues pelos próprios familiares para que Deus os ampare na provação oremos pelos que escondem a sua fé nos momentos de perigo por terem medo ou por vergonha para que encontrem quem os sustente nas fraquezas oremos pelos que na guerra contra o mal vencem pela fé os ataques do demónio para que cantem o cântico de Moisés e do Cordeiro oremos por todos aqueles que na nossa comunidade dão testemunho da sua fé por aquilo que fazem para que sejam estímulo para os mais fracos oremos Senhor Deus dos homens e da história sustentai com a vossa força omnipotente a fraqueza dos que trabalham em vosso nome por Cristo nosso Senhor o que foi de Deus ouro o que foi Amém. 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 Demos graças ao Senhor nosso Deus. Amém. 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 Senhor Pai Santo, Deus eterno e omnipotente, é verdadeiramente nosso dever, é nossa salvação louvar-vos e dar-vos graças sempre e em toda a parte. Vós sois o único Deus vivo e verdadeiro e estáis presente em todo o universo. Mas é sobretudo no homem criado à vossa imagem que imprimistes o sinal da vossa glória. Vós o chamais a colaborar com o trabalho de cada dia no projeto da criação e lhe dais o vosso espírito para que em Cristo, homem novo, se torne o construtor da justiça e da paz. Por isso, com os anjos e os santos, proclamamos a vossa glória, cantando numa só voz. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. Santo, 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 Senhor, Deus do Universo. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. O céu e a terra proclamam a vossa glória. Vós, Senhor, sois verdadeiramente santo, sois a fonte de toda a santidade. Santificai estes dons, derramando sobre eles o vosso Espírito, de modo que se convertam para nós no corpo e sangue de nosso Senhor Jesus Cristo. Na hora em que Ele se entregava para voluntariamente sofrer a morte, tomou o pão e, dando graças, partiu e deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e comei, isto é o meu corpo que será entregue por vós. Igual modo, no fim da ceia, tomou o cálice e, dando graças, deu aos seus discípulos, dizendo, Tomai todos e bebei, este é o cálice do meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança, que será derramado por vós e por todos para a remissão dos pecados. Fazei isto em memória de mim. Mistério da fé Celebrando a fé Celebrando agora, Senhor, o memorial da morte e ressurreição do vosso Filho, Nós vos oferecemos o pão da vida e o cálice da salvação E vos damos graças porque nos admetiste à vossa presença Para vos servir nestes santos mistérios Humildemente vos suplicamos que participando no Corpo e Sangue de Cristo Sejamos reunidos pelo Espírito Santo num só corpo Lembrai-vos, Senhor, da vossa igreja dispersa por toda a terra E tornai-a prefeito na caridade em comunhão com o Papa Francisco O nosso Bispo Antônio e todos aqueles que estão ao serviço do vosso povo Lembrai-vos também dos nossos irmãos Que adormeceram na esperança da ressurreição E de todos aqueles que na vossa misericórdia partiram deste mundo Admiti-os na luz da vossa presença Tende misericórdia de nós, Senhor E dai-nos a graça de participar na vida interna Com a Virgem Maria, Mãe de Deus São José, seu castíssimo esposo Os bem-aventurados apóstolos e todos os santos Que desde o princípio do mundo viveram na vossa amizade Para cantarmos os vossos favores Por Cristo com Cristo em Cristo A voz Deus Pai Todo-Poderoso Na unidade do Espírito Santo Toda a honra e toda a glória Agora e para sempre Fieis aos ensinamentos do Salvador Hoje ousamos dizer Pai nosso que estás nos céus Santificado seja o vosso nome Venha a nós o vosso reino Seja feita a vossa verdade Assim na terra como no céu O pão nosso que atendia os reis Livrai-nos todo o mal, Senhor E dai ao mundo a paz em nossos dias Para que ajudados pela vossa misericórdia Sejamos sempre livres do pecado E de toda a perturbação Enquanto esperamos a vinda gloriosa A paz do Senhor esteja sempre convosco Saudai-vos na paz de Cristo Saudai-vos na paz de Cristo Saudai-vos na paz de Cristo Que tirais o pecado do mundo Tenda piedade de nós 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 Feliz os convidados para a ceia do Senhor Eis o Cordeiro de Deus Eis o Cordeiro de Deus Tenda piedade de nós Tenda piedade de nós O Senhor me apontará o caminho da vida 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 A seu lado viverai O Senhor me apontará o caminho da vida Na plenitude da alegria O Senhor me apontará o caminho da vida Defenda-me Defenda-me, Senhor Vós sois o meu refúgio Digo ao Senhor Digo ao Senhor Vós sois o meu Deus Sois o meu único bem Para os santos da terra Admiráveis em seu poder Admiráveis em seu poder Admiráveis em seu poder Fai todo o meu afeto O Senhor me apontará o caminho da vida A seu lado viverai Na plenitude da alegria Senhor, por são da minha herança Saí do meu cálice Está nas vossas mãos o meu destino Couperam-me em partilha Terras aprazíveis Muito me agrada a minha sorte O Senhor me apontará o caminho da vida O Senhor me apontará o caminho da vida O Senhor me apontará o caminho da vida Bendigo o Senhor por me ter aconselhado Até de noite me inspira interiormente O Senhor está sempre na minha presença Com Ele a meu lado não vacilará O Senhor me apontará O caminho da vida A seu lado viverai Na plenitude da alegria O Senhor me apontará 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 Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor, tu que habitas sob a proteção do Altíssimo e moras à sombra do Omnipotente. Diz ao Senhor, sois o meu refúgio e a minha cidadela. Meu Deus, em vós confio. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Estai comigo, Senhor, no meio da adversidade. Oremos. Deus Todo-Poderoso e Eterno, não permitais que se separem de vós, aqueles a quem destes a graça de participar neste divino sacramento. Por nosso Senhor Jesus Cristo, vosso Filho, que é Deus convosco na unidade do Espírito Santo. Vou agora benzer os objetos religiosos que tentes convosco. I will now bless the religious objects. Oremos. Bendito sejais, Senhor, fonte e origem de todas as bênçãos, que sempre promoveis a piedade sincera dos vossos fiéis. Por interção da bem-aventurada sempre Virgem Maria e dos Santos Francisco e Jacinta Marto, assisti benignamente os vossos servos e fazei que, levando consigo estes símbolos de fé e piedade, se vão transformando à imagem do vosso Filho, Ele que é Deus convosco, na unidade do Espírito Santo. O Senhor esteja convosco. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Ide em paz e o Senhor vos acompanhe. Foi aos pastorinhos que a Virgem falou. Desde então nas almas novas.